Mega Curioso apresenta Os professores que mudaram o mundo Ah, os professores! Quem é que não tem uma professora ou um professor preferido? Ou algum que tenha mudado sua vida de alguma forma? Seja ensinando, inspirando ou orientando, esses mestres estão sempre presentes na parte mais fundamental da nossa vida, a educação. Agora, imagina um professor que não mudou só uma vida, mas sim o mundo inteiro. Vamos falar de alguns deles. Hannah Arendt Foi uma grande filósofa política. Ela foi responsável pelo conceito de pluralismo político, que é simplesmente uma das bases das nossas democracias modernas. Ela lecionou filosofia na Universidade de Chicago e da New School Social Research, de Nova York. Albert Einstein Como físico, Einstein a essa altura já dispensa apresentações, né? Mas sabia que ele também era professor? Ele lecionou em várias instituições de ensino superior, como a Universidade de Berna, na Suíça, a Universidade Carolina, em Praga, e o Instituto Federal de Tecnologia de Zurique. Imagina ter um professorzão desses, hein? Marie Curie Essa é outra física genial, que também dispensa apresentações. A gente falou um pouco mais sobre ela nessa animação aqui, das Mães Incríveis. Dá uma olhada. Além de ser a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, ela também foi a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Lá, ela era chefe no laboratório de física e seus trabalhos com radioatividade eram tratados em sala de aula. Booker T. Washington Esse mestre mudou os rumos da educação norte-americana para sempre e lutou pelos direitos civis dos negros e dos povos indígenas nos Estados Unidos. Washington Washington foi diretor fundador de uma escola profissionalizante para negros no Alabama, em 1881, uma época extremamente delicada na questão do racismo e segregação. Charles Xavier O grande líder e professor dos X-Men Ele era... Ah, é só pra falar dos professores que existiram de verdade? Ok, tá bom, fica pra próxima. Stephen Hawking Considerado uma das mentes mais brilhantes da história, Hawking sempre deu uma lição de vida por não deixar que suas limitações físicas atrapalhassem seu bom humor e sua genialidade. E ele também dava lições em sala de aula. Ele foi professor emérito da Cátedra de Matemática da Universidade de Cambridge, um posto que já foi ocupado por ninguém menos que Isaac Newton. Geniais essas mentes, né? Mas quem disse que você não pode ser uma delas e também mudar o mundo? Para isso, os cursos de licenciatura do Senac podem ser um bom ponto de partida. Além da extrema qualidade dos professores, os cursos têm todos esses diferenciais. E tudo com mensalidades super acessíveis, a partir de R$ 199,00 mensais. Bora estudar e mudar esse mundo? A gente vai deixar um link aqui na descrição pra você dar uma olhada nos cursos do Senac. Depois conta aqui pra gente da sua trajetória. E quem sabe a gente não inclui você na próxima lista de mestres. Já pensou? Até a próxima animação! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho